A exposição chama-se Onda. Onda em todas as formas que a palavra possui. Alguns trabalhos aqui expostos foram feitos com a intenção de explorar a palavra e outros trabalhos feitos por volta de dois anos atrás voltam agora novamente com um novo propósito. Aquilo que sempre achei fascinante naquilo que faço ou naquilo que os outros artistas fazem é o acaso. Ou seja, o acaso natural, aquilo que não tem mão do homem. E no caso desta exposição, o que aconteceu foi que, apesar de alguns trabalhos terem dois anos e outros uma semana, quando juntos, continuam a fazer sentido. Tudo tem um sentido. Portanto, eu diria que as palavras-chave aqui neste conjunto de obras é a marca, o prestígio, a cicatriz. Posso começar por falar numa das peças que fiz. Esta tem um ano. Foi uma peça que fiz numa das residências artísticas para a qual fui convidada, em Lamego. E é uma peça que surge desde uma pesquisa sobre a origem da música. E aquilo que descobri foi que nos anos 80, um grupo de arqueólogos franceses na Síria encontraram umas placas de barro. Muitas delas já estavam completamente destruídas, mas aquelas que conseguiram recuperar são, de facto, bocadinhos de pautas musicais. E com esses bocadinhos de pautas musicais, houve várias interpretações de várias pessoas. Depois chegou-se a descobrir que essas placas de barro têm por volta de 3.400 anos. A interpretação que eu escolhi para realizar este trabalho é de um senhor chamado Michael Levy. E a interpretação mais recente, creio eu, foi feita com um instrumento de cordas. Porque a pauta sugere um instrumento de cordas, mas esse instrumento já não existe. Foi um instrumento que existia na altura e que agora já não conseguem recriar porque não sabem muito bem ao certo o que é que aconteceu. E, portanto, ele tenta construir à maneira dele o instrumento de cordas e faz a interpretação da música. E que está no YouTube e eu peguei nela e, através dessa interpretação dele, eu fiz a minha interpretação. Tenho um conjunto de fotografias. Essas fotografias também, algumas delas têm dois anos, outras foram tiradas há uma semana atrás. E as fotografias estão muito dentro do oceano em si. Portanto, aqui a palavra onda é mais figurativa. São fotos que tirei mesmo na zona da arrebentação. Ou seja, eu estou virada para baixo e a arrebentação vem e faz aquele efeito todo. E é esse efeito que eu acho fantástico. São coisas que nós não conseguimos controlar. São coisas que nós, mesmo com o melhor programa de computador, jamais ficariam assim. Em algumas dessas fotos, eu pinto a cara de vermelho. E porquê? Porque nessa altura tem tudo a ver com onde estava o meu trabalho nessa altura. Eu era uma pessoa que achava toda a coisa do Cronenberg, a exploração da carne, do sangue, da cor vermelha. Uma coisa que me fascinava imenso. Agora já nem tanto. Mas nessa altura, então, era uma coisa que marcava imenso o meu trabalho e, portanto, tinha a cara marcada de vermelho. E agora, lá está, vem a palavra cicatriz. Portanto, são duas fotos em que existe essa marcação. E as outras são coisas feitas há uma semana atrás que se mostram muito mais subtis, muito mais calmas, se for esse o termo. Depois do conjunto de fotografias, tenho um vídeo. E o vídeo chama-se de Ambulações que o oceano fosse mesmo azul. Posso explicar mais ou menos o porquê do vídeo? Eu tive uma altura na minha vida em que, isto pode parecer um bocadinho irrelevante ou estúpido até, mas eu tive uma altura na minha vida em que tinha imensos sonhos. Imensos mesmo. Por volta de 20 e tal sonhos no espaço de dois meses. Com tsunamis. Ondas gigantes. E eram ondas gigantes que varriam absolutamente tudo, tudo à minha volta, tudo. Pessoas, casas. E, então, eu achei um bocado estranho. Como é que eu tenho 20 sonhos destes assim e porquê? E nunca mais aconteceu. Foi ali aquele período. E, então, fui pesquisar o porquê, o que é que significava esses sonhos do tsunami. E o que dizia era uma coisa deste género, que significava que estava a reprimir emoções, de que não estava a ser completamente sincera comigo mesma. E eu achei aquilo. Teve até um bocadinho certo na altura. É óbvio que isto é muito como os signos. Uma pessoa não sabe muito bem porquê disto, disto, das pessoas tirarem estas ideias assim. Mas, então, foi uma coisa que eu decidi pegar para este vídeo. É um vídeo que tem uma filmagem de cima e que, portanto, vê-se um horizonte e o oceano. Com uma cor muito... É um azul e depois, conforme a onda faz a sua forma, aparecem os verdes. E, depois, na areia, estou eu. Uma pessoa muito pequenina. Quase que se vê só uma forma preta, uma linha. E essa pessoa começa a fazer uma marcação na areia. Portanto, palavra vestígio. E o que acontece é que vai fazendo essa marca e vai descendo. Portanto, é uma marca assim, em zig-zag. Vai descendo ao encontro do oceano. E, conforme vai descendo, as ondas do oceano vão se aproximando. Portanto, é uma pessoa que acaba por ver as suas marcas apagadas pelo oceano. E isto é um grande confronto que existe entre a natureza e nós. Porque está uma pessoa tão pequenina a querer criar algo para ser apenas apagada por algo que é tudo. E, novamente, o acaso entra nesse vídeo porque, quando eu estava a fazer aquilo, não sabia muito bem se o mar ia continuar a subir, se ia descer. A forma como a onda ia reagir apagada por aquilo são estes detalhes. E também, porque a beleza no vídeo, grande parte da beleza do vídeo está nas ondas, na cor, na diferenciação de cor. Portanto, esse vídeo, parte do interesse está aí no acaso da arrepentação do mar. E, finalmente, a última peça que tenho aqui neste espaço são três plantas. E cada planta está envolvida por um aquário de vida. E dentro desse aquário tem uma coluna com som. Portanto, isto veio a partir também de uma pesquisa que eu fiz sobre a relação da música com as plantas. A reação das plantas conforme os sons. E há um senhor na Universidade da Índia, que é o diretor do Departamento da Botânica, foi ele o primeiro a fazer este tipo de exercícios. E o que ele descobre é que as plantas, perante a música clássica ou jazz, a taxa de crescimento aumenta 20% e a biomassa 70%. Portanto, as plantas crescem a uma velocidade, a um ritmo maior. E depois, ao outro lado, quando são expostas a barulho, rock ou músicas assim em alto volume, as plantas morrem no espaço de duas semanas. Isto foi outra coisa que eu achei muito interessante. E que, portanto, decidi explorar, não com música em si, porque aí já sei qual é o resultado, mas com sons que fazem parte do meu dia-a-dia. Portanto, eu decidi escolher o som de um restaurante, o som de uma viagem de comboio e o som de uma pessoa amada a ler poemas, a declamar poemas. E, portanto, a intenção agora é ver qual é a reação das plantas conforme cada som. Isto também porque é uma boa forma de comparar a reação das plantas com a minha reação, perante esses sons. Porque todos nós estamos envolvidos num grande barulho. São raras as vezes em que a pessoa fica em silêncio. E quando fica em silêncio, tudo isto acalma. E conseguimos pensar, conseguimos estar connosco, connosco mesmos. Quando existe o barulho. Dependem depois aí dos barulhos, porque há pessoas que gostam de uns tipos de barulhos e outros gostam de outros. Mas a despoleta é sempre uma reação. E, portanto, eu gostava de saber como é que as plantas reagiriam se passassem um dia comigo. Um dia ou um mês. Neste caso, são três semanas. Quero registrar o primeiro dia e o último. Depois ver como é que as coisas funcionaram. Mas isto é um trabalho que ainda tem muito para ser desenvolvido. Também a testar outros sons e depois a testar certos tipos de plantas, porque nem todas são iguais. e talvez colocá-las noutro tipo de ambiente, noutra estrutura. Portanto, ainda está uma coisa inicial.